Papai, sabe o que eu sonhei? O que, filho? Que a gente morava num lugar que dava pra ver a cidade inteirinha. Igor, o Tamboré, pra mim, é um dos condomínios mais bonitos, mais bem construídos aqui em Uberlândia, não só por toda essa beleza que a gente pode ver aqui, além do paisagismo que ficou maravilhoso, mas é um condomínio muito bem localizado, né? Ele tá próximo ao Uberlândia Shopping, próximo à Nicomésia, que é uma avenida supercentral daqui de Uberlândia. E você, como arquiteto, né? Eu gostaria de saber como que você tem desenvolvido os projetos, as casas aqui nesse condomínio. Pois é, Fran, foi até surpreendente. Quando o condomínio começou e a gente começou a desenvolver os primeiros projetos, eu fiquei, na verdade, muito surpreso com a qualidade que o pessoal quis empregar aqui dentro. Eu vi que era um condomínio que tinha muitos moradores, menos investidores, ou seja, pessoas querendo alocar mais patrimônio, colocar mais qualidade. Isso vai puxar pra cima a valorização do condomínio, sem dúvida. Sem dúvida. Então, hoje a gente já tá com mais de 17 projetos e todos muito bons, a maioria pra morar, poucos pra vender. Eu sinto que as pessoas estão querendo muito isso, sair daquela casa básica, terra, né? Pra venda, pra fazer casas de padrão mais elevado. Se você também se encantou pelo tamboré e quer saber mais informações sobre esse condomínio, entre em contato com a gente. Nós estamos esperando por você.